Salve, salve meus abençoados, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o novo Big Brother, que é o Big Brother NASA. Bom, não é bem isso não, mas a NASA tá pensando em fazer um Big Brother da vida real, mas... É um jeito diferente, eu vou contar pra vocês mais ou menos o que é, mas antes eu queria agradecer a cada um de vocês aí por estar vendo meus vídeos aí, e muito obrigado por tudo, né, vocês são especiais. Não esqueça de dar aquela forcinha pra gente aí, né, de dar aquela força e expandir o nosso nome, nossos rostos, pras pessoas verem mais e mais frequências e recomendar, deixar o YouTube aí recomendar a gente mais e mais vezes. Muito obrigado por tudo, sem mais enrolação, vocês são os melhores e bora pra NASA, quer dizer, bora pro vídeo. Vai! Então, meus abençoados, né, como eu tinha falado, né, eu vou falar um pouco sobre a NASA, né, sobre esse programa que ela abriu aí, um programa, como é que eu posso dizer, um tipo de Big Brother, né, eu achei muito legal como eu gosto desse tipo desse mundo sobre NASA, sobre planetas, as coisas desse naipe, assim, mano, eu sou fascinado por isso, eu queria falar um pouco sobre isso, eu li essa informação hoje, eu gostei pra caramba. Bom, pessoal, é assim, a NASA, ela vai abrir, ela abriu um tipo de recrutamento pra ela fazer uma espécie de simulação pra colonizar e explorar a Marte, só que com pessoas, né, ao invés de colocar robô, de colocar aqueles bagulho de cruzit, não sei o que, de cruzit, aqueles drones, bagulho eu vou lá no espaço lá, eles querem fazer com as pessoas, que astronautas, eles, eles fazem a exploração, né, pessoalmente, né, curva a curva, o teto a teto faz uma visão ali, escondendo as coisas dos ETs de nós. Mas, eles querem fazer com pessoas normais, tipo assim, normais, entre aspas, né, a NASA, ela quer fazer assim, ela quer recrutar pessoas pra viver num ambiente simulado aqui mesmo na Terra, porém, eles querem fazer, eles querem fazer, eles querem fazer, eles pretendem fazer, uma espécie de, uma espécie de simulação mais parecida com o Marte, com todos os climas, todos os, os BIOs que acontecem lá. Eles querem simular, é, problemas mecânicos, problemas elétricos, problemas de software, é, falhas de comunicação, é, aqueles, que, a BIO de saúde, quando a pessoa tem que se automedicar ali mesmo, fazer, automedicação não é, não é recomendável aqui, mas lá fora do planeta, como não tem ninguém, então, é, esse bagulho é louco. Então, eles querem fazer, isso aí, é pra eles poderem estudar o comportamento do corpo, entendeu, pra ver como eles vão, é, suportar a essas condições extremas de fora do planeta, né, que é Marte, né, o planeta vermelho. Eles querem fazer isso, pra que, quando eles tiverem, né, uma base, como eles tiverem, toda a, 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 a informação de como o corpo vai reagir, essas, essas condições extremas, a, não tenha problemas, lá fora do planeta, porque aqui, se o cara começar a passar mal, eles, abre a porta lá, abre o, o deck de pressão lá, e entra lá e salva o cara, né, mas lá no, lá em Marte não, mano, tá longe pra burro, então, tá ligado, né. E, eles querem fazer todo esse sistema aí, o mais parecido possível, se eu não me engano, né, pelo que eu li, vai ser 158 metros, né, de ambiente, né, simulado pra eles. Com todo tipo de situação, né, todos os B.O.s que tem, né, fora um teste de, de exploração também, fazer, fazer como que as pessoas, como que esses supostos cientistas, eles explorem, né, o ambiente lá, feitos, simuladamente, é assim que fala, né, acho que é assim que fala. Aí você pensou, cara, que da hora, né, mano, fazer aqui na terra, tal, os bagulhos, os caras vão ficar olhando a gente. Agora vai vir a parte que você vai gostar pra caramba, acho que muitas pessoas conseguem se candidatar na vaga, porque eu vou ler pra vocês aqui, eu vou ler um básico dos requisitos que a NASA pede, velho, pra você ter uma ideia, ó. Primeiro, mano, pra você se candidatar, você precisa ter visto, ter... É, você precisa comprovar que você é estudo, peraí, vai umas duas palavras aí, peraí. Dois mil anos depois. Então, pra você, pra você se candidatar, você precisa ter cidadania estadunicense, que é dos Estados Unidos da América, entendeu? Você precisa seus, morar na terra do Tulsan, ou, ter um visto que comprove que você reside lá, né, que você está residindo nos Estados Unidos legalmente, né, se você for, tiver, atravessado a fronteira aí, pular dos muros aí pra ir pra lá, também não dá certo, porque você não vai ter visto. Se você não, se você não vai ter visto, a NASA vai falar que não. Aí, suponhamos que você mora nos Estados Unidos, que você tem visto, pá, não sei o que é tudo, que você tem esbratitado tudo. Aí, você tem que ter um, um, outro requisito, mano. Agora, esse aqui é, esse aqui é foda, quer ver, ó, vai só, dá um manjo. Ó, você precisa ter, um dos requisitos, né, é, ter mestrado, né, em alguma instituição credenciada, sei lá, Harvard, por exemplo, em engenharia, matemática, ciências, biológicas, físicas, médicas ou da computação. Bom, só pra esses cargos aí, você deve estar ganhando uns 100 mil por mês, o mínimo aí. Aí, suponhamos que você tem essa fita aí, com pelo menos, você tem que ter pelo menos dois anos de experiência profissional ou um mínimo de mil horas pilotando uma aeronave. Não pode ser nave ET, não pode ser nave ET, mas se você entrou numa nave ET e pilotou uma nave ET, não vale, então tem que ser uma nave humana, no mínimo. E tem que ser, no mínimo, no mínimo, mil horas pilotando. Você tá lá num jogo do, 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 como é que eu, eu jogo lá de avião, eu esqueço o nome lá que tem lá. Se você tá pilotando o jogo do PS4 lá, também não conta, mano, a NASA já, ela já até disse que não conta. Por mais que você seja um, um cara com ouro, seja, é, mestre nesse bagulho aí de caça aí, de jogo de caça aí, não conta também, velho, essas fitas aí, sei lá, não, no jogo nem lembro, mas, mas, no jogo de jogo aí. Aí, suponhamos que você passou todas essas fitas aí, suponhamos que você fez todos os testes, que você tem mestrado, que você, é, pilotou um caça F-250 mil aí, será que com as caças Mirage aí, 2021 aí, pilotou o monstro, você é um cara com muitas capacidades, aí vou ter que fazer os testes psicológicos e testes físicos pra ver se você suporta o estresse que você vai ficar em Marte, velho. Se você suportar os estresses, se você suportar a pressão, a condição extrema de falta de alimento, porque lá você tem que comer comida em Marte, eles fazem uma pastinha lá, bate no liquidificador lá, coloca no sachê, aí você só, manda pra dentro e já era, mano. Cagar lá, você pode até cagar, mas vai ser difícil também, o bagulho vai ser louco lá, não é assim não, mano, em Marte lá, os caras que pilotam os bagulho pra ir pra lá, que fica em Marte lá, sem internet lá, sem TikTok lá, é foda, velho, já tá ligado, né, vai ser treto, vai ser treto. Então, se você é um candidato, se você vai se candidatar pra essa vaga na NASA, é só você entrar em www.nasa.com, não tem BR porque não é Brasil, você vai entrar lá, vai ter os dados inglês lá, com a candidata aqui. Tudo indica que esse teste aí vai começar em 2022, velho, vai ser de duração de um ano, 365 dias, 12 meses e não sei quantas horas lá pra você fazer o teste. Depois que eles estiverem em uma preliminar, eles estiverem todos um analista lá, um parato, uns dados lá que você sobreviveu a esse clima, eles vão tentar levar pra esses astronautas profissionais que vão sair da Terra, vai ser igual você que vai estar na Terra, né. Você também não vai ter o WhatsApp, TikTok, esquece, porque lá não tem comunicação, então esquece, se você é viciado em redes sociais, em TikTok, WhatsApp, em... Será que o outro programa é que tem aí pra ver vídeo aí? Esquece, mas esquece, Instagram também, putz, esquece. Vê vídeo do Nardão, pior ainda, mas esquece. Se você for ver esses vídeos do Nardão, lá não vai ter. Lá vai ter só você, Terra e Marciano feito em laboratório. É isso aí, se você vai te candidatar, parabéns, porque eu não vou, porque eu tenho todas as qualificações, só que eu só tenho 800 horas de voo, cara, de voo em... em nave extraterrestre aí. O resto... E se você tiver algum treinamento, né, se você se formou ou concluiu algum treinamento no Exército Americano, né, oficial militar, treinamento oficial militar, com 4 horas de experiência também pode ser considerado bom, porque se você for para os Estados Unidos, você salvou um monte de gente, porque os americanos, nos filmes, eles são militares, eles salvam todo mundo, a guerra, todo mundo, eles salvam todo mundo, os caras são foda, velho, né, agora a gente lá, o que eu, que não salvo ninguém e só faço vídeo de merda. Mas é isso aí, pessoal, se inscreve, compartilha aí, deixe seu like se você vai se inscrever, se você não for se inscrever para o programa da NASA, deixe seu like e se inscreva também do mesmo jeito, porque... estamos no mesmo barco, beleza, pessoal? Obrigado por tudo, eu gostei dessa matéria, sou viciado pra caramba desse negócio aí de planeta, de Terra e Marte e Saturno, e se o Elon Musk quiser me convidar para me ver a NASA lá, ver os... os... os foguetes Falcon X lá, que eu li o livro dele, se quiser me convidar aí, o Elon Musk, me convida aí, mano, vai estar aí embaixo, aqui meu e-mail, aqui lá na página lá, manda mensagem pra mim lá, se você quiser me dar um carro da Tesla também, um Tesla Model Y aí, ó, pra mim dar... pra fazer merchan pra você aqui no Brasil, eu faço de graça pra você, só me dar o carro aí sem pagar IPVA, porque eu também não consigo pagar IPVA, porque tá cara pra cara o IPVA no Brasil, é 4% e cara pra boa. E se você quiser fazer isso, eu estou muito grato. Pessoal, muito obrigado por tudo, até mais, fiquem com Deus e é nóis. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto